Olha só o que aconteceu, o atendente de uma loja de conveniência reagiu duas vezes ao assalto no estabelecimento onde trabalha. Por que ele fez isso? Tá cansado, ninguém aguenta mais essa onda de violência. Encha a tela aí, Bira, pro pessoal de casa ver. Tá aí os suspeitos e ele parte pra cima dos bandidos. Me dá a reportagem, porque na reportagem tem muita informação detalhada de como aconteceu essa ação. Quem aparece nas imagens reagindo a ação de ladrões é um jovem de 20 anos que trabalha em uma loja de conveniências de um posto de combustíveis. O último episódio foi na segunda-feira. O suspeito de toca está ao lado de um cliente. Disfarçadamente, ele pega algumas barras de chocolate e esconde nas costas. João Vitor percebe e pede para o homem devolver. O criminoso finge que não furtou nada, mas coloca as barras no balcão sem que o atendente perceba. E ainda levanta a blusa para confirmar que não tem nada escondido. A conversa continua e João Vitor manda o homem ir embora. Mas ele volta, pega várias barras de chocolate e sai correndo. Do lado de fora da loja, as câmeras flagraram o momento em que o atendente tenta conter o criminoso com o mata-leão. Ele não sabia que o ladrão estava acompanhado de seis comparsas. João é obrigado a desistir da luta. O prejuízo dos chocolates nem foi grande. R$ 126,00 pelas 18 barras roubadas. Em geral, quem paga por isso é o funcionário. Mas o dono da loja de conveniências decidiu que João não merecia perder o dinheiro dele com isso. Afinal, ele foi corajoso. Tentou impedir a ação dos criminosos. Uma reação que poderia até ter custado a vida dele. Já é a segunda vez que João Vitor reage a uma ação semelhante. Aqui, o suspeito se passa por cliente. E anuncia o assalto no momento de passar o cartão, que estava sem crédito. O suspeito mostra uma suposta arma na cintura. João ainda tentou ser cauteloso. Se aproximou do homem até conseguir prendê-lo. Ele falou, olha, é um assalto. Aí eu falo, como assalto, cara? Você está com o cartão na mão, está com a carteira. Aí ele falou, meu cartão não vai nem passar. Aí ele aproximou, deu um autorizado, deduzi que era um assalto realmente. Só que ele fica ali, eu tento renegociar com ele, juro que eu estou trabalhando, que ele vai acabar me prejudicando. Mas ele não se importa muito. Até que eu perco a paciência e acabo pedindo para ele vir pegar e reajudo na hora. João conta que mesmo imobilizado, o homem ainda ameaçou o atendente. Ele começa, ah, estou trabalhando, a arma é falsa, tal, é de brinquedo. Não, não, para, para. Eu falo, irmão, três horas da manhã não dá para você brincar com isso, né? Especialistas alertam para o perigo de reagir assim contra criminosos. É possível perceber que o João Vitor teve muita sorte, porque ele fez tudo o que uma vítima não pode fazer. Se o bandido estivesse com arma de verdade, o destino do João Vitor seria outro. A atitude correta do João Vitor deveria ser o quê? Agir com calma, entregar o que os bandidos estão pedindo e assim que os bandidos deixarem no local, comunicar as autoridades para que as autoridades busquem os bandidos e efetuem a prisão. João Vitor não pretende mais se arriscar dessa maneira. Tudo o que ele quer é trabalhar em paz. O povo não aguenta mais. Pode deixar o circuito aqui rolando, Bira. O povo não aguenta mais a injustiça, a sacanagem, bandido na rua. Não aguenta mais. É claro, eu concordo com as palavras do advogado. Realmente, esse tipo de reação é muito arriscada. É que ele teve certeza que a arma era de brinquedo. Ele partiu para cima lá e deitou o bandido no chão. Meu amigo, você não sabe de nada. Ele sentou pancada na cabeça, joelhada na orelha. Fez o que muita gente tem vontade, mas não pode. A gente não recomenda. É muito imprevisível. Agora, é o que ele falou. Ele só quer trabalhar em paz. E não aguenta mais duas situações diferentes. Você acredita? O cara é um super-herói, hein? Ele pegou o primeiro ali, depois foi lá na bomba de combustível e pegou o segundo. Caramba! Rapaz, ganhou fama em todo o país. O herói do posto de combustível.